Boa noite gente, Freelance ao vivo pra você Aqui em Feira de Santana Diretamente de Butuípe Fazendo essa festa maravilhosa aqui nessa terra linda Minha terra natal Se embora amanhã Ao vivo é mais gostoso Esquece esse cara Que tu conheceu Quem te ama sou eu Quem te ama sou eu Esquece esse cara e vem ficar mais eu Quem te ama sou eu Quem te ama sou eu Ele não te dar amor E vem te maltratando Por isso vê se esquece Você não merece Ficar chorando Ele só te faz sofrer Só vive te enganando Por isso acho que eu te digo Esse cara é um bandido Sou eu Quem te ama Esquece esse cara Que tu conheceu Quem te ama sou eu Quem te ama sou eu Esquece esse cara e vem ficar mais eu Quem te ama sou eu Quem te ama sou eu Quem te ama sou eu Ele não te ama sou eu Ele não te dar amor Quem te ama sou eu Quem te ama sou eu Quem te ama sou eu Esquece esse cara e vem ficar mais eu Quem te ama sou eu Quem te ama sou eu Quem te ama sou eu Joio do José Lepisca Fazendo essa festa maravilhosa Aqui no MegaFest Se for E essa música eu dedico a todas as mamães desse Brasil Muito obrigado A mãe toda minha vida eu devo a você Nas horas felizes que tive junto com você Também nas horas de dor que você passou Para mim vir nascer A mãe hoje o que sou eu devo a você Quando eu sorria você me abraçava Quando eu chorava você me acolhia Quando eu precisava de carinhos ganhava Que fosse de noite ou mesmo de dia Mamãe você é uma flor É completa de amor É paz e meu guia Dedico a você toda minha história Fiz só pra você essa linda amolegia Fiz aqui do coração essa linda canção Pra contar minha vida Dizer que mamãe é a razão de todo Esse meu sucesso pelos palcos da vida A mãe toda minha vida eu devo a você Nas horas felizes que tive junto com você Nas horas felizes que tive junto com você Quando eu precisava de amor Quando eu precisava de carinhos ganhava O coração de todo Esse meu sucesso pelos palcos da vida 9994-3964 Nosso telefone Simbora! O 9994-3713 Se você quiser levar a Freelance Até a sua cidade O telefone é 755-1045 Fala com o Flávio Sampaio Simbora! Eu quero ver essa galera Diferenciada Cantando com a gente Arrocha! Arrocha! Daqui a pouco Vou deixar embaixo Pra dar essa rogatinha Bem gostoso Vai! Já faz tanto tempo Eu quero ver assim vai Eu quero te ver Olhar nos seus olhos Falar com você Já faz tanto tempo Quero ouvir Onde andará É grande a saudade Quero te beijar Não sei onde está Onde se escondeu Então me liga assim vai Me liga Meu amor Ainda é seu Canta comigo galera Vó! Me liga a cobrar Fala comigo Diz que me adora Que por mim chora Eu sou mais que um amigo Me liga a cobrar Diz que me ama Diz que me adora E sente minha falta Na sua cama Arrocha! Arrocha! Vó! 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 Paixão! É freelancer ao vivo Pra você Porque ao vivo É mais gostoso Já faz tanto tempo Que eu quero te ver Olhar nos seus olhos Falar com você Já faz tanto tempo Onde andará É grande a saudade Quero te beijar Não sei onde está Onde se escondeu Me liga Meu amor Ainda é seu Me liga a cobrar Fala comigo Diz que me adora E por mim chora Eu sou mais que um amigo Me liga a cobrar Diz que me ama Diz que me adora Que sente minha falta Na sua cama Oh, paixão! Prazer em estar aqui Mais uma vez Em Feira de Santana ao vivo Freelance pra você Outro dia Eu estava tão triste E saí pra tentar Tentar esquecer que um dia Eu te amei Te amei Sentei no mesmo banquinho Na mesma pracinha Recordei os nossos momentos Então eu chorei Quero ver assim, vá! Chorei, pois sonhei que você Jurava me amar Chorei, pois jamais eu pensei Que irias me deixar Dizem que um homem não chora Mas vou confessar Chorei, pois um dia eu te amei Não posso negar Chorei, pois um dia eu te amei Não posso negar Outro dia Eu estava tão triste E saí pra tentar E tá esquecer que um dia Eu te amei Te amei Sentei no mesmo banquinho Na mesma pracinha Recordei os nossos momentos Então eu chorei Chorei, pois sonhei que você Jurava me amar Chorei, pois um dia eu te amei Chorei, pois um dia eu te amei Não posso negar Chorei, pois um dia eu te amei Não posso negar Negar E essa é a vida de cá A todos os corações apaixonados Deixe Brasil Mais uma vez Eu estou aqui Te pedido e chorando Plorando pra você voltar Minha vida sem ti é um inferno Eu te amo Eu te amo e não posso negar Amor, você tem que entender Que eu nasci pra te amar Minha vida sem ti é um inferno Eu te amo e não posso negar Amor, você tem que entender Que eu nasci pra te amar Volta Volta e vem viver comigo Chega de me dar castigo Não maltrate tanto Quem só quer te amar Volta Vem viver como eu estou sofrendo De amor estou quase morrendo Meu melhor remédio é ver você voltar De amor estou quase morrendo Meu melhor remédio é ver você voltar Freelance pra você Mais uma vez Eu estou aqui Te pedido e chorando Plorando pra você voltar Minha vida sem ti é um inferno Eu te amo e não posso negar Amor, você tem que entender Que eu nasci pra te amar Minha vida sem ti é um inferno Eu te amo e não posso negar Eu te amo e não posso negar Amor, você tem que entender Que eu nasci pra te amar Volta 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 e vem viver comigo Chega de me dar castigo Não maltrate tanto Quem só quer te amar Volta Vem ver como eu estou sofrendo De amor De amor estou quase morrendo Meu melhor remédio é ver você voltar De amor estou quase morrendo Meu melhor remédio é ver você voltar De amor estou quase morrendo Meu melhor remédio é ver você voltar Aguenta, coração apaixonado E esse foi pra toda a galera do Butuípe Que lembra só Pai, se o Senhor se mudar Meu pai, eu vi, lhe pedi Hoje aqui da minha casa O Senhor tem que sair Leva esse couro de boi Que eu acabei de coxir Para se ouvir de coberta Aonde o Senhor dormir Freelance pra você A vida é mais gostosa O pobre velho calado Pegou o couro e saiu Seu neto de oito anos Aquela cena assistiu Correu atrás do amor Seu paletó sacudiu Metade daquele couro Chorando ele pediu O pobre velho comovido Pra não ver o neto chorando Cortou o couro no meio E pro netinho foi dando O menino chega em casa Seu pai foi lhe perguntando Pra que você com esse couro Que seu avô ia levando E esse dedico a todos os papais Desse Brasil Muito obrigado Disse o menino Oh pai Um dia vou me casar O Senhor vai ficar velho E comigo vai morar Mas pode ser que aconteça Nós dois não se combinar Metade daquele couro Vou dar pro Senhor levar Valeu fera de Santana Prazer em estar aqui mais uma vez E essa música O nosso grande amigo Joga Jota Lemos Produções E o telefone vai montar T735342034 Falar com o mesmo Joga Aquele abraço E essa é a nossa Sucesso galera Eu quero assistir essa galera E feira Santana cantando com a gente Que com certeza já conhece Me dê mais uma chance Pra viver ao seu lado Vamos esquecer esse triste passado Vamos esquecer esse triste passado Foi só um beijo que alguém me deu Vamos tentar reconquistar Vamos tentar reconquistar esse amor Tira do peito essa grande dor Essa grande dor entre você e eu Não vá mais embora Não vá mais embora e não me deixe assim Cuida de meus filhos também Cuida de mim Não vá embora e me deixe assim Cuida de meus filhos que eu cuido de você Vamos na vida Vamos tentar esquecer Os tristes momentos que a gente passou Que a gente passou Que a gente passou Sim, bom! Bom pra especial Essa galera maravilhosa Seu Sebastião do Passé Com Deus Sou Miguel das Mata Essa galera linda Vá fazendo presença com a gente A nossa Me deu mais uma chance Pra viver ao seu lado Vamos esquecer esse triste passado Foi só um beijo que alguém me deu Vamos tentar reconquistar esse amor Tirar do peito essa grande dor Essa grande dor entre você e eu Não vamos viver a nossa vida assim Eu longe de você e você longe de mim Não vá mais embora e não me deixe assim Cuida de meus filhos que eu cuido de você Vamos na vida tentar esquecer Os tristes momentos que a gente passou 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 9994-3964 É o nosso telefone Sim, bora, mãe Valeu, Feira de Santana É Freelance ao vivo pra você Alô, Feira de Santana O Moral está bem gostoso com a gente Essa é o sucesso em todo o Brasil Vem a primeira nova dança Que é sucesso na Bahia Surgiu num brega de caroba Em Candeias, a terra da alegria Os piriguete estão dançando E as lacraias arrochando Mas os homens estão adorando Porque a moda é dançar Arrocha Não quero ver assim, vem comigo Arrocha, 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 arrocha Arrocha, arrocha Não para, não Não para, não para Arrocha, arrocha, arrocha Aperta Espreme as piriguetes Negão E vai mexendo bem gostoso Bem gostosinho Até no atapainho Arrocha, arrocha, arrocha Aperta Espreme as piriguetes Negão Oi Arrocha tudo, moinho É desse jeito que eu gosto Vai Oi Pro lado Pro outro Aperta, banada Vai Aê menino Desse jeito Aí tá gostoso Vai Mas se você quer aprender A gente vai te ensinar Senhor Essa dança é incitante Você aprende a rochar E o prefeito apoiou E a polícia liberou Até Varela e Casimiro Sobre essa dança Outro dia E brigou Mas só assim Fazendo espreme as piriguetes É dos homens também Venha por brega de caroba Arrocha com a gente também Se prepara Feira Arrocha, 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 arrocha Arrocha, arrocha Não para não Não para, não para Arrocha, arrocha, arrocha Aperta Espreme as piriguetes E vai mexendo Bem gostoso Bem gostosinho Até mata pai Arrocha, arrocha, arrocha Aperta Espreme as piriguetes Vamos ver se é que é o chão Assim vai Até o chão Até o chão Até o chão mamãe Arrocha assim vai Não se acanhe Até o chão mamãe Até o chão mamãe Até o chão mamãe Mais uma vez Assim Até o chão mamãe Até o chão mamãe Até o chão mamãe Não se acanhe Até o chão mamãe Até o chão mamãe Até o chão feira Tance a cãe, simbora Alô, Wilson, para arrochar o nó, meu irmão E aqui é o River, hein Arrocha tudo E essa galera de férias linda para arrochar o nó, hein Arrocha, pro lado e pro outro, mamãe Arrocha Agora você que está parado, pega a moça que está do seu lado Pra pegar a água em sua mão, chama ela a comer o salão Não se pode quando ela dançar, não se assuste quando ela suar Ela mexe do jeito que gosta, ela mexe do jeito que gosta Antigamente era uma rocha, antigamente era uma rocha A onda agora é cachorro dentro, a onda agora é cachorro dentro Antigamente era uma rocha, antigamente era uma rocha A onda agora é cachorro dentro, a onda agora é cachorro dentro A onda agora é cachorro dentro, a onda agora é uma rocha A onda agora é cachorro dentro, a onda agora é uma rocha A onda agora é cachorro dentro, a onda agora é cachorro dentro A onda agora é cachorro dentro, a onda agora é cachorro dentro Simba! Aeita! Simba! Pra você que está parado, pega a moça que está do seu lado E segura em sua mão, chama ela pro meio do salão Não se pode quando ela dançar, não se assuste quando ela suar Ela mexe do jeito que gosta, ela dança do jeito que gosta Antigamente era uma rocha, antigamente era uma rocha A onda agora é cachorro dentro, a onda agora é cachorro dentro Antigamente era uma rocha, antigamente era uma rocha A onda agora é cachorro dentro, a onda agora é cachorro dentro Você vai mexendo devagar, não se assuste quando ela suar Ela mexe do jeito que gosta, ela mexe do jeito que gosta Nós viemos aqui pra rochar, o preconceito nós vamos tirar O povo dança do jeito que gosta, a lambada, o pagode e a rocha Antigamente era uma rocha, antigamente era uma rocha Antigamente era uma rocha, antigamente era uma rocha A onda agora é cachorro dentro, a onda agora é cachorro dentro É cachorro dentro, freelancer ao vivo pra você Sucesso Bora falar de amor, feira de Santana Eu quero assistir o clima de vocês, hein? Quero assistir o balanço A rocha Como foi tão bom a gente se encontrar Estava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até o fim Troca o seu corpo é viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Troca o seu corpo é viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Beijar sua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Quero ouvir Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Como foi tão bom a gente se encontrar Estava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até o fim Troca o seu corpo é viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Toca o seu corpo é viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Essa é a prece apaixonar Freelance pra você O que é o sonho lindo que eu sonhei pra mim O que é o sonho lindo que eu sonhei pra mim O que é o sonho lindo que eu sonhei pra mim O que é o sonho lindo que eu sonhei pra mim O que é o sonho lindo que eu sonhei pra mim O que é o sonho lindo que eu sonhei pra mim O que é o sonho lindo que eu sonhei pra mim O que é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Eu quero assistir essas gatinhas aí, vocês cantando comigo aí embaixo, tá bom? Eu quero ver Vem meu amor, eu quero ouvir Não tenha medo Se você me ama Vem matar meu desejo Vem me tirar da solidão Me dói demais O meu coração Eu não quero ficar na solidão Minha vida sem você não tem razão Você sabe que eu te quero e te desejo Eu não quero ficar vivendo assim Tão distante de você, você e de mim A saudade bate forte no meu peito Eu te amo Te quero Te chamo Te espero Eu te amo Te amo sim Te quero Só pra mim Te chamo Te espero Eu quero assistir o clima de você, meu gostoso Boa! Uh! Arte! Freelance pra você 9994-3713 Vem meu amor Não tenha medo Que você me ama Vem matar meu desejo Vem me tirar da solidão Me dói demais Me dói demais O meu coração Eu não quero ficar na solidão Minha vida sem você não tem razão Você sabe que eu te quero e te desejo Eu não tem razão Eu não quero ficar vivendo assim Todo instante de você, você e de mim A saudade bate forte no meu peito Eu te amo Te quero Te chamo Te espero Eu te amo Te amo sim Te quero Você pra mim Te chamo Te espero Te amo Arrocha o Wilson Seja gostando de mais E essa é me dedicar Aos meus amigos locutores Tá bom? Muito obrigado Empurra pra sucesso Arrocha amiguinhos Você partiu O coração De quem te quer Me abandonou Jogando o chão Como qualquer Eu sou um louco Não posso resistir Não posso resistir A uma deusa não em minha cama Como é perverso O Deus O ensino de quem ama Quando se ama Alguém igual você Arrocha a feira de Santana Arrocha amiguinhos Arrocha amiguinhos Empurra, menino Eu quero ouvir a galera que tá comigo assim, bora Você partiu o coração E aí? Quero ouvir Me abandonou Como qualquer Eu sou um louco Que ainda te aceita Deveria te esquecer E outro sonho procurar Mais perto de vocês Meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o seu calor mais uma vez Não posso resistir A uma deusa doa em minha cama Como é perverso o destino de quem ama Quando se ama alguém igual você Trilance pra você Ao vivo Que diferença dada, hein? Muito obrigado pelo carinho de vocês Trilance pra você Ao vivo é mais gostoso Senhor! Por mais que eu tente dizer por aí Que não te amo Não dá pra fingir Não dá pra enganar O coração Sufoco a saudade Mas essa vontade De te ver Desejos estranhos Mas feira de Santana Não dá pra esquecer Eu tô jogando comigo assim Vai! Vai! Vai machucar Eu sei que vai A falta que você me faz Por muito tempo vai doer Vai! Eu me aguento Podes crer E se a pena Decide Se escolher Entre você E esse é sucesso Oh, paixão Por mais que eu tente Dizer por aí Que não te amo Não dá pra fingir Não dá pra enganar O coração Sufoco a saudade Mas essa vontade De te ver Desejos estranhos Fingindo o que amas Não dá pra esconder Vai! Vai machucar Eu sei com certeza A falta que você me faz Por muito tempo Vai doer Vai! Eu me aguento Podes crer E se a pena Decide Se escolher Entre eu e você A força, Bahia! A força, a feira de satana Um beijão pra vocês Muito obrigado Pelo Jardim Você não fala comigo Vai, bar de uma cenoura Eu já começo a pensar Que você já não me ama O meu coração não suporta Essa cruel solidão Essa cruel solidão Assim como abandonar Eu posso morrer de paixão Eu quero fazer amor Você não quer nem saber Eu faço as noites chorando Com medo Com medo de te perder Eu faço as noites chorando Com medo de te perder E o telefone E o telefone é 75 635-1472 Fala com o Joíldo Simbora, Bahia! Você não fala comigo Faz mais de uma semana E eu já começo a pensar Que você já não me ama Que você já não me ama O meu coração não suporta Esta cruel solidão Essa cruel solidão Assim como abandonado Eu posso morrer de paixão Eu quero fazer amor Você não quer nem saber Eu faço as noites chorando Com medo de te perder Eu faço as noites chorando Com medo de te perder É o show mais apaixonado Da Bahia Brilance pra você A ouvida é mais gostoso Oh, paixão, oh! Eu sou a do seu corpo Fico quase louco A sentir seu calor Entre abraços e beijos Ternura e desejo Falando de amor E nos seus labos quentes Anjo adolescente Beijo com ternura Nessa tarde de frio Seu corpo macio Me leva à loucura Beija-me Abraça-me Me mate de amor Você é minha luz Sua voz me conduz Aonde estiver Me mate de prazer Minha linda menina Corpo de mulher 9994-3964 É o nosso telefone Simbora! Simbora! Uh! Tô suado o seu corpo Fico quase louco A sentir seu calor Entre abraços e beijos Ternura e desejos Falando de amor E nos seus labos quentes Anjo adolescente Beijo com ternura Nessa tarde de frio Seu corpo macio Me leva à loucura Beijo com ternura Beijo com ternura Beijo com ternura Abraça-me Me mate de amor Você é minha luz Tua voz me conduz Aonde estiver Me mate de prazer Minha linda menina Corpo de mulher A vossa manhã Foi! Uh! E essa homenagem a todos os locutores desse Brasil Eu conheci naquela cidade do interior Aquele amigo que se dizia ser o locutor Em uma festa de gado dançando alegre com seu amor Aquela morena com os cabelos longos com ele ficou Eu jamais pensei que aquele amor chega a seu fim Tão apaixonado com seu amor E ela agamada em um locutor E tenta esquecer todo aquele drama do interior Ao empadecer aquela morena que fazia charme sem goste de amor E essa homenagem a nosso grande compositor Cazinha das Grades Na cidade de Mazedo Muito obrigado E essa é sucesso Um dia naquela praça eu encontrei o locutor Tão interessecido Logo perguntei pelo seu amor Estou sofrendo Ela me traiu e me deixou E foi embora com o caminhoneiro que ela apaixonou Amigo, amigo, me ajudou Amigo, me ajude Por favor, responda o que vou fazer Não quero passar o que você passou Pra encontrar o novo amor E tenta esquecer E tenta esquecer Aquela morena do interior Dos cabelos longos que não me deu valor Essa é a história daquele grande amor Telefone pra contato É 75-635-1442 Fala com o pisca Uou, paixão Arrancha 635-1542 Também quer sucesso Simbam E essa homenagem A todos os caminhoneiros E carreteiros Nesse Brasil Você que leva nosso sucesso Por esse Brasil a forma Muito obrigado Acordo o cedo de madrugada E coloco o pé na estrada Vou por essa imensidão Com o meu caminhão amigo Vou correr alguns perigos Peço a mim Pra Deus a proteção E estrada vai, estrada vem Nunca vou passar de cem Pois correr não leva nada Quero voltar inteirinho Pra rever os meus amigos E abraçar a minha amada Quero voltar inteirinho Pra rever os meus amigos E abraçar a minha amada Sou mais um caminhoneiro Rodo o Brasil inteiro Minha vida é viajar Colaboro com o progresso Ganho pão de cada dia Pra minha família sustentar Sou mais um caminhoneiro Sou mais um caminhoneiro Rodo o Brasil inteiro Minha vida é viajar Colaboro com o progresso Ganho pão de cada dia Pra minha família sustentar Acordo cedo em madrugada E coloco o pé E coloco o pé na estrada E coloco o pé na estrada Vou por essa imensidão Com o meu caminhão amigo Vou correr alguns perigos Vou correr alguns perigos Peço a Deus a proteção Estrada vai, estrada vem Nunca vou passar de cem Pois correr não leva nada Quero voltar inteirinho Pra rever os meus amigos E abraçar a minha amada Quero voltar inteirinho Pra rever os meus amigos E abraçar a minha amada Sou mais um caminhoneiro Rodo o Brasil inteiro Minha vida é viajar Colaboro com o progresso Ganho pão de cada dia Pra minha família sustentar Sou mais um caminhoneiro Rodo o Brasil inteiro Minha vida é viajar Colaboro com o progresso Ganho pão de cada dia Pra minha família sustentar E esse é o nosso mais novo sucesso Freelance pra você Ao vivo aqui em Feira de Santana E esse dedico a toda a galera De Milagres A G do Alto Muito obrigado pelo carinho Simbora! Deixe-me renascer Viver e crescer E morrer em paz A nossa estrada Era tão larga Já não existe mais Você era a vida A esposa e a amiga Minha namorada Você era na cama Minha plena e dama Antes daquela carta E você descreveu Deixou sobre a mesa E desapareceu E você descreveu Deixou sobre a mesa E desapareceu Dizia tal carta Que você não me amava E tinha que partir E embora com o outro E eu morrendo aos poucos Para você não ir Perdi toda a calma Procurei minha alma Algo para te esquecer Fiquei na loucura Andei noites escuras Procurando por você Mas foi do meu irmão E o meu coração Sofrendo por você Mas foi do meu irmão E o meu coração Sofrendo por você Já faz alguns anos E talvez por engano Você quer voltar Não tens meu perdão Mas o meu coração Pede pra você ficar Não vou resistir Não quero insistir Mas tenho que esquecer Esqueça meu drama Volte a nossa cama Venha me aquecer Não vá mais embora Se você for alguém chora E esse alguém sou eu Não vá mais embora Se você for alguém chora E esse alguém sou eu Deixe-me renascer Viver e crescer Viver e crescer E morrer em paz A nossa estrada Era tão larga Era tão larga Já não existe E esse alguém sou eu Deixe-me renascer E não vá mais embora Se você for alguém chora E esse alguém sou eu Não vá mais embora Se você for alguém chora E esse alguém sou eu Segura-me a senha Segura-me a senha Simbora Simbora E essa é a grande carca Toda a galera Do Vale do Rio de Grisar E do nosso reconto O povo baiano Freelance ao vivo A quem fela de Santana Simbora Hoje me veio na cabeça E uma velha mala abri Que eu guardava meus segredos Por bons tempos que vivi Encontrei uma velha carta Da mulher que mais amei Cada frase é uma saudade Que eu sempre carregarei Foi ela Que fez o homem mais feliz Sou ela A mulher que eu mais quis Foi ela Que fez o homem mais feliz Só ela A mulher que eu mais quis Ela vive em outros braços O seu corpo já tem como Com seu dedo uma aliança Destruindo os meus planos De olhos azuis na rua Já estou pra recordar Esfaço minha tristeza Com meus amigos na mesa Na mesa de qualquer bar Foi ela Que fez o homem mais feliz Sou ela A mulher que eu mais quis Foi ela Foi ela Que fez o homem mais feliz Sou ela A mulher que eu mais quis Segura A fé Segura a fera de Santana Vamos lá First Segura a fera de Santa Ana Até a próxima, se Deus quiser Freelance de volta aqui pra você Olha o MegaFest Essa menina você debruxou de mim Eu vou jogar uma praga em você Eu quero ver você virar um picolé Em muitas bocas você vai se dissolver Essa menina você debruxou de mim Eu vou jogar uma praga em você Eu quero ver você virar um picolé Em muitas bocas você vai se dissolver Enfiada num pauzinho Todo mundo te acompanha Achando você gostosa Tu amendo e te chupando Enfiada num pauzinho Todo mundo te acompanha Achando você gostosa Tu amendo e te chupando Dentro de um sapinho Toda congelada Por alguns centavos Tu será escomprada Alguém empurrando Um carrinho a pé Entrando bem alto Olha o picolé Enfiada num pauzinho Todo mundo te acompanha Achando você gostosa Tu amendo e te chupando Enfiada num pauzinho Todo mundo te acompanha Enfiada num pauzinho Enfiada num pauzinho Todo mundo te acompanha Enfiada num pauzinho Achando você gostosa Enfiada mais uma vez Enfiada num pauzinho Todo mundo te acompanha Todo mundo te acompanha Todo mundo te acompanha Enfiada num pauzinho Todo mundo te acompanha Onde mais o dia Freelance arrochando Hoje vou voltar Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece o meu passado Enquanto ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da nossa cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer uma só feliz Porque não acho certo o que faço Tchau feira de Santana Aquele nosso valoroso abraço E até a próxima se Deus quiser Tchau Hoje vou voltar de madrugada Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cerveja comigo Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece o meu passado Enquanto ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou descarado A outra diz que eu sou um bandido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer uma só feliz Porque não acho certo o que faço E o nosso telefone é 73-534-2034 Fala com a JLM Produções Valeu, galera! Tchau! Tchau! Um abraço a galera do Panclube Freelance Feira de Santana Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.